Pega lá no carro as malas de Paris Não tô nem aí para o que você diz Sei que é uma fatura que você quer Mas por favor, amasse o meu mega hat Mas passou, não quero saber de você Em outra vibe eu tô Vou sair, vou pro pembá Olha lá, que chegou É o meu DJ, vou me acabar Se o nome é Lia Clark E aqui não tem frescurinha Gosto que pega de jeito Com a mão na minha calcinha Eu, Kiko, sento e rebolo Até em cima da mesa Na hora do rale rola Você vai ter uma surpresa Quando vamos chegar lacrando Agora se prepara Se prepara Que a gente tá passando Aqui é cozy, baby É babado, é confusão Aqui não pisca, explode É brade, lega, é caldação Quem chegar pra te xuxar Fecha o pé, puxei de frá Uma coisa que é certa Bicha nas de casa Mesmo é das bichas Das que são afeminadas Das que mostram muita pele Rebola ou sai maquiada Eu vou falar mais devagar Pra ver se consegue entender Se tu quiser ficar comigo, boy Vai ter que enviar descer Enviar descer MC Transnita Você nunca vai alcançar Tô entendendo essa recalcada Fazendo de tudo pra me copiar Cabelo, minhas dãs Minha fama, meu luxo Usando meu nome pra te exaltar Só as escolhidas Fazer carreira acontecer Você é apenas mais uma Sem brisa e lutando Tentando te aparecer Jesus, que negócio é esse? Daí é mulher Que bicho que é? Prazer, eu sou arte Meu querido, então pode me aplaudir Te bem Represente esforço Tipo de talento Cultivo, respeito Cultura, drag, lição Um salve a todas as montadas Da nossa nação Corro com vocês Eu sei que fácil não é nunca Nem perto dos caras Chanto que consumação Paga peruca Quando que vai reverter Não vou me submeter Tá difícil de... Tentando te aparecer Tentando te aparecer